Amassados de risco, a lâmpada precisa estar no mesmo posicionamento dele, porque dessa forma eu consigo ver toda essa tensão aqui do cinto. Como o amassado está numa área privilegiada, na cara do gol, eu vou conseguir, colocando o toco, basicamente assim, pela parte interna da porta, pegar logo na cara dele. Eu começo com um toco de madeira, talvez você saiba ou não, porque o toco de madeira, ele é um pouco mais maleável do que outros tipos de ferramentas. Se eu começo com uma ferramenta de metal aqui, por exemplo, essa chave que eu vou utilizar para dar um acabamento mais fino, com essa tensão que está aqui no cinto do amassado, eu acabo marcando mais ele. Se você não fez, faça esse teste. Comece o amassado quando há possibilidade com o toco de madeira. Se não tem a possibilidade, coloque fita na alavanca e controle mais a sensibilidade. Eu acho que quando a gente começa com essa questão que vai ser feita aqui, até as chances de errarem, elas acabam sendo minimizadas. Elas não são eliminadas, mas de fato são sim minimizadas. Então, eu tenho o posicionamento, eu estou bem ajeitado, eu tenho o acesso, eu tenho a ferramenta que vai ser utilizada. Basicamente, eu tenho tudo para começar a iniciar o trabalho. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Você está vendo? Aquecer a lata. Quando eu aqueço a lata, eu minimizo ainda mais a possibilidade de trincar os remis, até mesmo acabar trincando a tinta ali, nesse primeiro impacto, nessa tensão do amassado. Bom, aqueci e aqueci bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui com o toco, no mesmo sentido do amassado. Riscar, isso revela aonde a ferramenta está, com pequenas batidas. O que eu quero fazer aqui não é levantar o amassado, mas sim integrar o vinalado. Olha lá, vamos parar para poder te explicar. Quando eu estou tentando integrar o amassado, você consegue perceber que ele vai levantando e não vai formando tantos pontos de granulação assim. Então, eu já levanto esse amassado dando o acabamento. Às vezes você se pergunta, se questiona, quando é que começa a fase de acabamento? Bom, ela já começou, você já está visualizando logo nas primeiras batidas essa preocupação com o acabamento. Vou aquecer, afinal o calor acabou se dissipando. E vamos partir agora para essa parte de cima. Mesma coisa. Olha o tempo que demora para o amassado ir levantando. Na verdade, é diferente levantar de integrar. Você percebe que é quase como se ele fosse sumindo, quase como se fosse uma mágica mesmo. Quanto mais você consegue dominar isso, e quanto mais você consegue ir controlando a sensibilidade, olha lá para você visualizar. Menos vão se criando pontos ali, na granulação, e mais o amassado vai sendo totalmente conectado. Vamos ajustar. Sem marcar tanto a lata. Sem marcar tanto a lata. Obrigado.